Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou ensinar a você como dizer um não na hora do sexo. Bom, muitas mulheres têm dificuldade de dizer um não e acabam fazendo sexo apenas por uma obrigação conjugal, no caso das pessoas que estão em relacionamento. Outras fazem sexo com medo do que o outro vai pensar se eu não fizer. O que ele vai pensar, né? Tem gente que tem medo do que ele vai pensar se eu fizer. E tem gente que pensa assim, o que ele vai pensar se eu não fizer. Então a gente fica muito preocupado ali com o outro. Eu, antes de conhecer o tantra, fazia sexo apenas como uma obrigação conjugal para agradar o meu parceiro. E também porque eu tinha medo que se eu não fizesse sexo com ele, que ele ia procurar sexo com outras mulheres. Daí eu não queria ser traída, então eu fazia sexo para manter o meu relacionamento. Mas eu não fazia porque eu queria, porque eu tinha o desejo. E eu sempre buscava dar desculpas. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, eu estou cansada. Vamos deixar para amanhã. Eu ia sempre empurrando com a barriga o máximo que eu pudesse. Porque eu não conseguia falar o não. Só que a questão é o seguinte. Quando a gente tem essa dificuldade de falar o não no sexo, muito provável, se você observar, você também tem essa dificuldade de fazer isso em outros momentos, com as pessoas que são importantes para você. Às vezes uma pessoa que não é tão importante, que não é tão relevante, você vai falar o não tranquilamente. Mas aquelas pessoas que você se importa, que você importa, importa para você o que elas pensam sobre você, você vai querer manter uma imagem. E você não quer decepcionar, desagradar, magoar, ferir. Então você acaba muitas vezes falando sim, quando o seu coração está dizendo que é não. Isso acontece por quê? Porque nós estamos totalmente desconectados do nosso coração, no sentido de que nós não seguimos aquilo que fala aqui dentro. Então a gente segue aquilo que a gente entendeu que é o socialmente aceito, que é o que vai elevar a minha autoestima. Porque eu elevo a minha autoestima a partir do olhar do outro. Então eu preciso ser amada, eu preciso ser respeitada. Então eu estou muito preocupada ali com o olhar do outro. E o olhar do outro para mim é mais importante do que o meu olhar para mim. Então eu vou seguindo nesse ciclo onde eu dou o meu poder para o outro. Como que eu quebro esse ciclo? Me empoderando. Acessando o meu poder pessoal. Então o empoderamento é quando você faz aquilo que você quer. Quando você faz aquilo que você quer, você não fala um sim, quando o seu coração está dizendo que é não. Então o primeiro ponto para você conseguir dizer não, é você ter essa ampliação de consciência e enxergar. Por que você está falando sim? Quais são os motivos? Quando você começa a refletir sobre esses motivos, você começa a perceber que esses motivos são de manutenção do olhar do outro para você. E que você está priorizando os desejos dele e não o seu. Só que quando você faz isso, a conta vai vir cobrar. Por que isso vai acontecer? Você vai começar a ficar irritada porque você está se forçando a fazer coisas que você não quer. Você vai começar a sentir raiva. Você vai começar a sentir tristeza. Você pode acessar a depressão. Você pode ficar até doente. Porque você está anulando a sua verdade. Você está escolhendo o bem-estar do outro ao invés de escolher o seu bem-estar. Como que você faz para quebrar esse ciclo? Sempre que você tiver que fazer algo que o seu coração está falando que é outra coisa, você precisa trazer uma reflexão. Um dos dois vai ficar desconfortável. É ele ou eu? E daí você começa a sentir mais claro o quanto que você opta por você ficar desconfortável e deixar o outro confortável. E daí você entende que você está no lugar onde você se colocou. E a gente vai para um outro passo. Que é entender que se você não falar o não, se você não conversar sobre isso, você não resolve o problema. E você vai passar ciclos repetindo a mesma questão que vai gerar sofrimento, que vai gerar raiva, que vai gerar tristeza. Então a gente precisa aprender a suportar a dor dessa conversa difícil, de de repente deixar o outro desconfortável, para uma solução. Muitas vezes você não quer fazer sexo por questões que têm a ver com a pessoa. Então às vezes o sexo não é prazeroso, ele não é carinhoso, ele não beija na boca. Ou então às vezes não é em relação ao sexo, são questões, conflitos que estão acontecendo na relação. E você acaba afetando o seu desejo sexual, porque a relação não está legal. Então você precisa olhar para essas questões e resolver essas questões, para você conseguir voltar a ter o desejo sexual. Então é importante que você traga esse lugar de intimidade, de conversa, de diálogo, para a sua relação, para que você consiga resolver essas questões. Então você percebe que você começa a sair daquele lugar, onde eu estou dando o meu poder na mão do outro, e estou começando a trazer esse poder para mim. Muitas vezes você quer falar não, e não tem nada a ver com a pessoa. Está tudo bem na relação, está tudo bem com a relação sexual, mas eu não quero, eu não estou afim. Não é o momento. E a gente tem a mania de pensar, de levar para o lado pessoal, e de fazer uma coisa que eu chamo de simbiose. Se o outro se chateia, eu fico mal. Porque se ele está mal, eu também estou. Porque foi por minha causa. E na verdade, a gente se responsabiliza pelos sentimentos dos outros, mas não se responsabiliza pelos nossos sentimentos. E a gente acaba mimando as pessoas. E a gente sabe que mimar não é uma coisa nada legal. Se você for parar para pensar, uma criança, quando ela vai sendo mimada, ela acaba não conseguindo, não aprendendo a lidar com as frustrações. Então quando ela cresce, é muito difícil ela lidar com não, ela lidar com as frustrações. E quando você começa a criar esse tipo de comportamento na sua relação, você está criando um monstro. Por quê? Você começa a se anular sempre para agradar, porque ele precisa ficar confortável. Então, você começa a se mostrar como um personagem que está aí sempre disponível para agradar. E quando você começa a criar a coragem e ele tem que lidar com a sua verdade, daí ele não vai saber lidar. Porque você sempre falou, sempre aceitou, sempre se sujeitou. E agora você está quebrando aquele ciclo onde você estava sempre disponível e agora você não está mais. Então você dificulta. Quanto mais você alimenta essa situação, mais você dificulta a quebra dessa situação. Então, conversas difíceis é igual solução. Se você não parar e conversar, você não vai conseguir resolver essa situação. Como que você faz para resolver isso? Você tem que entender que um dos dois vai ficar desconfortável. Então você tem que escolher quem vai ficar desconfortável, ele ou eu. Você precisa optar para que você fique confortável. Se você não consegue optar para que você fique confortável, é porque você está com baixa autoestima, porque você está com nível baixo de amor próprio. Como que você faz para elevar o seu nível de autoestima, o seu nível de amor próprio? Cuidando mais de você. Olhando mais para aquilo que é importante para você. Às vezes, a gente não consegue mudar de imediato. Mas quando você começa só ampliar a sua consciência e começar a estar mais presente para isso, de que você não pode ficar se anulando em prol do outro, que você importa, só de você ficar olhando para isso, no começo você vai ficar assim, pensando em desculpas para dar a resposta. Só que desculpas também não é a sua verdade. O legal é você assumir a sua verdade. Então vai chegar um momento que você vai acessar esse empoderamento e vai se colocar. Mas para isso você precisa olhar para você e entender o quão importante é você se colocar em primeiro lugar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. gratidão e até mais!